Falta pouco mais de uma semaninha pra chegar a operação Twin Shells e eu decidi compilar como sempre todas as features e mudanças secretas que a atualização tá trazendo. Desde drone com turbo, nova tela de fim de partida, atualizações no anti-sheet, modos de jogo atualizados, mudanças em mapas e enfim. Tem uma pancada de informações pra gente conversar, então vamos nessa. Começando logo de cara pelas features principais e talvez a que a gente mais vai ter contato durante a temporada, agora os drones possuem turbo. Não tem aquele momento que você segura o shift pro seu drone mais rápido? Agora ele vai. Basicamente todo drone vai ter 3 cargas de impulso, como os devs chamam, mas a gente vai chamar de turbo. Você fica segurando o botão de corrida no console ou shift no PC e você vai ativar o turbo do drone enquanto ele estiver no chão. Não tem como você pular e ativar o turbo, tá? Você tem 3 cargas pra utilizar e sempre que você zerar uma delas, serão necessários 6 segundos pra liberar a próxima carga. Então não tem como você ficar spamando o turbo sem parar. Nas opções de controle no menu você consegue configurar se você prefere manter pressionado ou ir alternando o botão pra ativar o turbo também, inclusive. Essa mudança aqui é válida em todos os drones, tá? Tanto os drones convencionais, os Cluds da Brava, os de choque da Twitch e os Yokai do Echo também. Minto, na verdade não são todos, porque o rapeiro do Flores não é beneficiado por isso, tá? O Moz também consegue utilizar essas cargas se o drone que for hackeado ainda tiver cargas disponíveis. Inclusive no painel de revelação teve uma outra mecânica ali no cantinho pra desativar alguma coisa no drone clicando V. Será que futuramente aquela opção de você sair do drone, mas ainda ficar ali acessando ele vai voltar? Ao final das partidas, após a clássica tela de MVP, entra em ação a nova tela de relatório da partida. São duas páginas, a primeira você vê todos os personagens em 3D com a customização individual de cada jogador na tela de condecoração. Agora inclusive não tem mais aquilo de sim ou não a favor da equipe oponente, tá? Ou você não vota nada, ou você vota que eles foram bons adversários. Não tem mais como você votar que eles não foram bons adversários. Na segunda página é onde todas as informações ficam resumidas, desde quantos pontos de batalha você conseguiu, pontos de colocação e atualização do seu ranking, chance de alpha pack, quais desafios do passe foram concluídos ou não, informações de ponto de credibilidade e experiência, média de kills e tudo mais com o seu operador do último round aparecendo ali em 3D do lado. Tudo bem mais agrupadinho e dinâmico em duas telas, ao invés de cinco telas como é atualmente. Enquanto você estiver puxando partida agora, finalmente teremos a opção de entrar no stand de tiro e isso em qualquer modo de jogo, tá? Se você estiver puxando casual, sem colocação, ranked ou até o City Cup. Entrando no stand de tiro você consegue utilizar normalmente todas as pistas ali com a barrinha do matchmaking no topo da tela aparecendo. Você tem a opção de cancelar o matchmaking também dentro do stand de tiro ou aproveitar a nova opção de cobertura dos bots na pista 3. Aqui eles vão pegar e ficar inclinando e strafando em você, agachado e em pé pra te dar esse treino de marcar posições com cover. Você pode configurar certinho se os bots vão fazer isso mais rápido ou em maior quantidade, é bem customizável essa pista 3 agora. Em relação a mapas, a Ubisoft fez algumas mudanças no teto do segundo andar do Café Dostoievski pra você conseguir saber logo de cara o que é varável ou não no terceiro andar. E na região do trem isso vai ajudar bastante pra counterar as defesas do piano. Além do mais foi removido o globo que ficava na biblioteca de Planície Esmeralda que a galera utilizava pra subir na área aberta ali do mapa. Era utilizado esse globo e agora não tem mais como. Outra parte que é essencial e grande destaque da Season são as atualizações no Antisheet. A grande promessa é que o fortalecimento binário atrapalha a criação de novos cheats por meio de diversas técnicas de segurança. Os devs se mostraram bastante confiantes com essa medida, então vamos ver se surte efeito, né? Na gringa, pelo menos o negócio tá tão feio que os streamers e os prós tão tendo que partir pra jogar de controle no console, mano. Olha o nível do negócio. Além do mais, tiveram algumas alterações que aconteceram na Ranked, mas como já teve um vídeo totalmente dedicado a isso, então a gente vai deixar mais simples. Clica aí no cardzinho pra averiguar essas mudanças. Falando de proteção ao jogador, o sistema de reputação tá sendo completamente refeito pra dezembro na quarta temporada. E enquanto isso, a Ubisoft já alterou o Fogo Amigo Reverso. Agora o Fogo Amigo Reverso não será desativado automaticamente se você reanimar um aliado que você derrubou. Vai ficar na mão desse jogador que foi reanimado decidir se você vai ficar com o Fogo Amigo Reverso ativo ou não. Além do mais, nas opções de acessibilidade no menu, agora tem a opção de você desativar o Motion Blur. Basicamente, se você não curte ou se você passa mal com aquele desfoque ao receber um disparo, você pode desativar essa opção no menu e a sua tela começa a ficar com as bordas avermelhadas sempre que você receber um tiro. Ou preto quando você estiver super rápido, como com o gancho da Ambro, por exemplo. Recomendo, inclusive, virar a Season e você já dar uma olhada nisso, tá? Teve muita gente na gringa reclamando que isso mais atrapalha do que ajuda, então fica de olho. Falando de otimização, na Twin Shells eles fizeram uma mudança grande é o substituir o Vulcan pelo DirectX 12. E por mais que seja um sistema mais completinho, tem muita gente postando que a otimização tá terrível no TTS. Baixo FPS, travamento, crash, uma porrada de coisa. E a preocupação é que geralmente esses problemas do TTS eles passam pra versão final no início da temporada, então a gente já fica até meio apreensivo. Diversos programadores do SEED disseram que essa daqui foi uma das temporadas mais complicadas tecnicamente de se fazer, mas sendo bem sincero eu acredito porque tem escopos teletransportando infinitamente pelo mapa, deve ser um inferno programar isso. O Stand de Tiro enquanto você puxa a partida, o Seed Cup, que pô, não precisa nem falar, foram anos de atualização de infraestrutura pra poder criar esse modo, e ainda assim ele lançou em beta pros devs terem certeza que ele tá ok. Então vamos ver, espero que não, espero que eles consigam lançar uma temporada legal semana que vem, mas vale a preocupação. Falando de modos de jogo agora na playlist Arcade, o modo de Snipers foi removido da rotação, e o modo de Roleta de Armas agora é Free For All, todos contra todos ao invés de um modo em equipe. No Map Drill, o treinamento de mapas, agora existe a opção de escolha aleatória pra você jogar todos os mapas, e também a opção de você treinar individualmente em torre ou planície esmeralda. O modo contrair agora funciona no sistema de rotação completa, você joga dois rounds como atacante, e depois começa a defender contra os bots atacantes, que serão sempre a Ashe, o Thermite, o Thatcher, a Nomad e o Slide. Pra você jogar, você tem uma boa lista de atacantes disponíveis, e dezesseis defensores logo de cara, já incluindo a escopos. São oito mapas disponíveis, e você pode escolher se você quer jogar no básico ou avançado, recomendando o avançado que é mais tenso em seu negócio, e o treino funciona melhor. Na Custom Game agora existe o preset de 1v1 pra você tirar aquele mano a mano, na opção de partida rápida ou partida longa. Você cria o lobby, convida o seu amigo, e você pode tirar aquele x1. Na rápida são seis rounds, e quem vencer quatro rodadas primeiro vence, e na partida longa são 14 rodadas, e quem vencer oito rounds primeiro ganha. Em ambas opções vai ser no modo bomba, com todas as opções de mapas disponíveis, e com fase de preparação reduzida pra 20 segundos pra facilitar sua trocação de tiro ao máximo. E por fim, agora as partidas de TDM poderão ser assistidas pelo modo replay, e futuramente outros modos arcade também poderão ser assistidos. E no modo replay agora ele conta com o novo sistema dos cards, e o novo HUD que chegou na operação New Blood também. E algumas outras mudanças pra gente fechar, agora temos duas novas animações de pose no menu, pra Twitch e pro Bandit, com a Twitch interagindo ali com o drone, enquanto o Bandit segura a bateria de 100kg super pesada. A Scopus fica com o ícone da bomba lógica na tela com os robôs, e ao desativar a bomba lógica também existe uma nova animação exclusiva, junto de um efeito sonoro. No armário agora existe uma nova opção pra você marcar todas as notificações como lidas, pra não precisar ficar abrindo cada aba individualmente. Nessa temporada, três operadores tiveram uma redução no preço, com a Han caindo pra 20 mil de credibilidade, ou 480 créditos R6, o Green caindo pra 15 mil de credibilidade, ou 360 créditos, e a Osa caindo pra 10 mil de credibilidade, ou 240 créditos R6. E além de tudo isso, mais de 100 bugs e falhas foram corrigidas pra esse primeiro patch da operação Twin Shells, desde level design, problemas com operadores e muito mais. Isso quer dizer que a temporada vai chegar perfeita? Claro que não, mas já é um indício que teve bastante coisa corrigida. Inclusive duas coisas que foram corrigidas é você conseguir pegar duas kills matando a Scopus, agora você só pega a kill eliminando o robô ativo, que tá inativo com o escudo, você só recebe pontos de destruir câmera mesmo. E óbvio né, aquele bug de você montar um exército de robôs duplicando eles também foi corrigido, infelizmente ou felizmente, não sei. Lembrando, a operação Twin Shells começa na semana que vem no dia 10 de setembro em todas as plataformas. Ao decorrer desses últimos dias, a gente já conversou a respeito de ranking, de balanceamentos, operadora e tudo detalhado da nova temporada. Confere aí depois se você perdeu. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo e muito obrigado também aos nossos membros, aquela galera que dá uma fortalecida no canal e permite que mais vídeos nesse nível de qualidade continuem saindo. Eu espero de coração poder contar com a experiência de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri